Aqui no município de Rolim de Moura tem aproximadamente 5 anos que se deu início na construção da UPA aqui na cidade. Desde então o prédio foi construído, já se passou por uma reforma para novas adequações, mas ainda não funciona a UPA aqui no município de Rolim de Moura. Porém, de acordo com as informações, o prefeito junto com a deputada Jacalina Cassol conseguiram êxito e vão colocar para funcionar a UPA aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o prefeito Aldo Júlio, que vai explicar um pouco mais sobre esse processo e a partir de quando realmente a população poderá ser atendida aqui na tão sonhada UPA no município de Rolim de Moura. A nossa UPA, na verdade, levamos um susto, um choque aí no final do ano, porque a gente ganhou a eleição e de repente veio uma determinação do Ministério da Saúde pedindo a devolução de todo o recurso da UPA porque não tinham alimentado o Sismob. Aí o que nós fizemos? Entramos numa força-tarefa, já com a minha equipe de transição, documentamos, fotografamos, mandamos relatório para Brasília, pedimos socorro, na época até da deputada Mariana Carvalho, depois buscamos a deputada Jaqueline por estar mais perto de nós aqui em Rolim de Moura, e começamos uma luta para poder fazer a liberação da UPA sem que a gente precisasse devolver todo o recurso que tinha sido gasto ali naquela instituição, que na verdade era mais de 5 milhões, o município teria que devolver. Conseguimos uma vitória ontem no Ministério da Saúde, graças ao apoio da Jaqueline Cassol, nosso amigo Afonso Emerick, que é o secretário de Saúde de Vilhena e faz parte do COSEME, também teve uma influência muito grande, e a Simone, que assumiu interindamente no lugar do Roberto, que está em tratamento de saúde do Covid-19 em Campo Grande, ela começou uma luta incansável a partir do momento que foi nomeada para que destravasse esse sistema em Brasília. Conseguiu destravar, ontem nós já conversávamos pelo telefone, ontem à noite, não reuni com a secretária ainda, mas já determinei que ela faça um planejamento para que a gente possa abrir a UPA e colocá-la para funcionar o mais rápido possível, deixando o nosso hospital para regime de emergência e a UPA para poder fazer atendimento ambulatório de emergência. E eu acredito que em breve nós vamos estar dando essa notícia para a população de Rolim de Moura que a UPA, o desejo da população que essa UPA seja aberta para atender o povo, ele vai ser realizado. A secretária de Saúde de Rolim de Moura fez contato com o gabinete da deputada Jaqueline Cassol, enviou os ofícios e a documentação que faltava. Acabei de sair de uma reunião com a equipe técnica aqui do Ministério da Saúde e eu tenho uma excelente notícia para vocês, a UPA de Rolim de Moura vai entrar em funcionamento e os recursos não serão dispensados. E quem mais ganha com isso é a nossa população de Rolim de Moura que tanto precisa de saúde. Um grande abraço a todos!